Fala, galera! Beleza aqui o Lontra e estamos de volta com a nossa série de Kingdom Hearts, Burp by Sleep Final Mix. Então vamos jogar mais um mundo aqui, ó. Castelo dos Sonhos. Vamos lá, vamos visitá-lo. Is there something wrong? It's just that my friends made me the most beautiful dress, but my stepmother and step-sisters ruined it, and I was so looking forward to the ball. Darkness always finds a way into a wounded heart. You have to be strong. Strength of heart will carry you through the hardest of trials. But I... Unversed! Então vamos lá, né? Olha a música que estão tocando, cara. Música dramática. Boa música, boa música. Uma coisa que já deu pra eu perceber é que... Quando os inimigos estão na tela, os NPCs parecem que somem, né? Vocês viram que... Aquela misteriosa mulher que estava aqui... Acredito ser a... A Cinderela, né? Mas não confirmou ainda. Ela desapareceu, né? Enquanto... Entrou nessa batalha aqui. Esse tipo de Unversed aqui é novo, hein? Esse aqui, ó. Ó, level up, level 4. Show de pelota. Agora o problema vai ser acabar com esses dois aqui, meu. Ó lá. É só um chato. Aí, foi um. Crítica ao Impact. Agora acho que vai ficar show. Tá lá. Eu não posso acreditar. Não mais. Não mais. Você realmente quer dizer isso? O que eu posso fazer? É a Cinderela sim! Nonsense! Se você tivesse perdido tudo de sua fé, eu não poderia estar aqui, e aqui eu estou! Oh, vem agora, pegue essas peças! Você não pode ir para a bola olhando assim! A bola? Oh, mas eu não... Claro que você está! Mas vamos ter que correr! Agora, quais eram essas palavras mágicas? Oh, sim! Pippa-dee-pippa-dee-pui! Pippa-dee-pui! 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 Ela apenas acredita em sonhos mais fáciles de dizer do que fez. Cinderella acredita que seus sonhos podem ser verdadeiros. Eu queria ela ver que ela está certa. Então é isso que fez ela brilhar. A fé em seu coração que qualquer coisa é possível. Onde ela vai? Para o palácio royale. Vai, e quando você vê ela dançando, você sabe que ela acredita, e isso vai ajudar você a acreditar também. Olha essa música aqui que está tocando ao fundo também. Que clássica, hein? Acredito que geral eu devo a conhecer. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se não tem nada, né? Tem um caminho aqui, ó. Será que aqui é o nosso objetivo? Acredito que não. Vou sair derrotando geral e já já dou uma olhada para onde temos que ir. Mas eu quero ir justamente para o lado contrário para ver se eu consigo achar itens. Já dá para ver que tem um item ali em cima. Eita! Cara, isso aqui é bem chato para morrer, cara. Fui. Ó, aqui tem um item. Um baú de tesouro também. Thunderstorm. Tempestade de trovão. Pegamos aí uma figurinha. Eu estou gravando esse vídeo aqui, mas o vídeo 2, o episódio número 2, não foi postado ainda. Então não deu para ler se vocês me responderam do que se trata aquela figurinha ali. Vamos ver se dá para entrar aqui, né? É, pelo jeito não. Só verificar ali. Não dava, né? Então só nos resta voltar. Tem um save state aqui. Veremos agora. Acho que é seguir para o castelo mesmo. Ó que entrada, hein? Cheio das riquezas. Olha que da hora, cara. Estou dando uma bota. Diferenciado esse aí. Ó, estamos no level 5 já, hein? Fomos dois levels rapidamente aqui nesse episódio. Faltando um aqui, ó. Eu vi que tem um baú aqui. Vamos ver se eu coleto... Se eu coleto já, já. Deixa eu pegar aqui primeiro. Deve ser o mapa, né? Normalmente... Ó. Normalmente esses baús de tesouro maiores... Na questão de tamanho... Normalmente é mapa. Foi assim também no Kingdom Hearts 2. Eu não lembro no 1. Se era assim também. Há bastante tempo que eu não jogo 1. Eita! O cara tem uns ataques bizarros. Olha isso, cara! Eita! Eita! Inimigo zoado, hein? Cadê? Eu quero usar... Sliding Dash. Acabou não indo. Mas tá valendo. Vamos usar uma poção anime que sem querer. Vamos usar Stock. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás dessas árvores, né? De repente tem... Alguma coisa escondida também. Ó, tem um tesouro lá. Eu acho que realmente é vantagem ficar andando com... Usando Slash. Não só porque é legal... Mas porque parece ser bem mais rápido que andar. Ou será só impressão minha? Não sei. Vemos aí mais um cristal pulsando. Que coisa, cara! Aqui tem fundo! Eu saltei aqui pensando que... Não seria tão fundo assim. Da hora, né? Caraca! A gente ganhou um monte de item ali! Toma! Cadê? Esse tipo de inimigo que apareceu aqui é um... É um inimigo raro? Tipo os cogumelos lá do... Do Kingdom Hearts 2? Tive essa impressão, hein? Porque... Ganhei vários itens. Tive essa impressão... Não! Tive aqui também! Eu te conheci antes. Eu vou cuidar deles. Você espera aqui. Por favor, posso ir com você? Eu quero muito chegar na bola. Tudo bem. Mas estarei atrás de mim, ou você vai se machucar. Você não está preocupado? Você não me disse que era importante ficar forte? Oh, eu acho que eu fiz. Então, você está pronto? Sim. Interessante, cara. Parece muito a missão que tem lá no Kingdom Hearts 2. Maneiro. Basicamente, tem que levar ela em segurança. Por favor, ajuda-me-me. Querendo acabar com esse aqui de uma vez. Esse cara aqui que é um problema. Nós vamos usar uma poção ali. Show. Como assim, quadrado? Não entendi por que apareceu para apertar quadrado. Quadrado. Não sei. Ah, ele usa o quadrado para jogar os Unversed para longe, né? Acho que é isso. Vamos. Olha que engraçado. Maneiro, né? Até no andar da personagem, vocês vejam que eles fizeram semelhante ao filme. Agora, isso aqui não está tão fácil não, hein? Eu acho que foi tranquilo, sim. Caraca, a vida não zera, cara. Olha que zoado. Aí, ferrou. Cara, como é que eu vou passar isso aqui, velho? Ó, estou tentando aqui pela terceira vez. Provavelmente eu vou cortar aí no vídeo. Isso não vai ficar repetitivo pra caramba. Mas é difícil aqui, cara. Cheguei a estar lá no local final. Só que ela acabou morrendo. Mas, né? Vou dar aquele corte aí pra não ficar repetitivo pra vocês. Olha, esses caras aí com a bota também. Eles ficam pulando em cima da cabeça dela. Não entendi direito ainda pra que que serve o quadrado. Olha isso, cara. Tem gente batendo de qualquer lado aí. Aí complica a parada. Aí, tem gente aqui em cima, tem gente lá embaixo. Será que ela não chegou ainda? Então, acho que foi, hein? Counter Hammer. Tá, então, quando você faz um bloqueio com sucesso, você arremessa o adversário meio que pra longe. Oh, obrigado. Terra. Obrigado, Terra. Tchau. Tchau. Amém. Talvez apenas acredite que é suficiente. Mas quem é ela, mãe? Nós a conhecemos? Bem, o princípio parece que. Eu nunca vi ela antes. Nem eu. Mas ela certamente é. Espera. Há algo familiar com ela. Descubriado. Me diga, como vou chegar lá? Bem, há uma passagem debaixo da piscina. Obrigado. Obrigado. Dá pra pular aqui? Dá. Aproveitar e verificar aqui direito se não tem nenhum baú. Coisa que eu não fiz. Ó, tem um aqui. Talvez tenha lá do outro lado também. Ó. Mais um. Poção. Será que é aqui? Acho que sim. Por ali não dá pra pegar. Vamos enfrentar esse pessoal aí. Esse tipo aqui é tranquilo. O problema é quando vem aquele maior, né? O gordão. Ó, esse aqui é complicado. Descubriado. Levou ele na barriga. É bom pra mim que veio lá fora. Pegou um bomb aqui. Achamos um ponto legal aí. Cheio dos inimigos no caminho. Boa. Mais um local de save. E o thunder ali. Acho que eu vou comprar poção. Opa, cura? Isso aqui é interessante, hein? Vou comprar um. Depois eu dou uma olhada como é que faz. Ó, temos hypotion já. Esse aqui é bem mais interessante, hein? Acho que eu vou comprar... Dois. Agora deixa eu equipá-lo aqui. Ah, abrimos um quarto slot. Dá pra colocar alguma coisa aqui então, hein? Acho que eu vou botar hypotion. E esse aí? Pra nós morrer, acho que a gente não vai. Tchau. Ah... Tchau. Seguindo aqui Guards? Guards! Então, onde pode-se ser? Eu vou cuidar disso Quando esse cara aí manipula o som Usa os instrumentos Disse ali que a gente pode Destruir os instrumentos Caramba Vou tentar fazer isso aí então Destruir os instrumentos Vamos ver o que vai acontecer Vou destruir todos Posso bater direto nele? Não sei Mas eles ficam atrapalhando Não é bom destruir tudo aí Partimos pra ele Logo em sequência Vou fazer mais um Caramba Será que é um violino? Aparecendo Não manjo muito de instrumento Mas agora tu vai apanhar Só lamento O cara é tão alto O cara é tão alto Que nem fica direito na câmera Já tá na última barra Tá tranquilo Por enquanto Expulsar isso aí mesmo Tá lá Obrigado Você sempre teve um problema Aqui com esses monstros Não Eu acredito Eles começaram a aparecer Aparecer Um garoto Um garoto Um garoto Um garoto Um garoto Os que o viam disseram que os monstros obedeceram todos os seus comandos. Um garoto com uma máscada. Você sabe onde ele está agora? Bem... não. Eu não acredito que nenhum que o viu desde então. Entendi. Oh, meu Deus! É a noite! Sim, é assim. Mas por que? Tchau! Espere, voltem! Por favor, voltem! Desculpe! Mademoiselle! Senorita! Espere! Acqua! Terra! Terra! Terra, então fugiu de casa. O que? Eu acho que ele fugiu para ir encontrar você. Você tem alguma ideia de porquê? Não. Na verdade... Antes de sair, ele tentou me dizer algo. Eu deveria ter ouvido o que ele tinha que dizer. Oh. Então, você conseguiu encontrar o Master Xeinort? Não. Mas parece que ele está procurando puros hearts, cheias com luz. Puros hearts? Cheias com luz? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou ficar e ver se eu posso encontrar mais informações. Ok. O Prince está na sala de bola. Ele pode ter algumas respostas. Obrigado. Acqua! Você ainda tem o mesmo sonho? Bem... sim. Tem uma garota aqui. Ela é a Cinderela. Ela me fez perceber o quão poderosa é apenas acreditar. Não importa o quão impossível as coisas parecem, um sonho suficiente suficiente vai sempre ser suficiente para ligar a escuridão. Se você vê ela, dê-la minhas obrigações. Sim. Estou contando ele. O garoto no Másque que está levando o Unversed. Quem é ele? Ele tem algo a ver com a desaparecimento do Master Xeinort? E a Kipak Blade que ganhamos no episódio passado, hein? Então vimos aí a Aqua. Acredito que a continuação desse mundo da Cinderela deva ser no modo história dela. Então faremos aí mais para o futuro. Mas é isso. Vou terminar o vídeo por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. A gente se vê na próxima. É isso aí, valeu e fui!